A preocupação com as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti continua. O último boletim de arboviroses publicado pela Vigilância Epidemiológica de Pato Branco aponta que de 31 de julho do ano passado até o dia 12 de abril deste ano, foram 947 notificações para a dengue. São 10 casos confirmados da doença e nenhum óbito nesse período. A chefe do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Pato Branco, Tatiane Zierhut, explica que o alerta continua, mas o número de casos é muito menor se comparado ao ano passado. Se nós considerarmos o que aconteceu no ano passado, que nós tivemos mais de 4 mil casos confirmados de dengue aqui no município e nós não tínhamos chikungunya, nós estamos numa situação bem favorável. Existem as notificações, os pacientes que apresentam sinais e sintomas sugestivos que eles procuram atendimento é feita a coleta do teste rápido e depois do décimo dia nós solicitamos que seja feita a sorologia. Então os resultados para nós que estão vindo estão negativos. Fazendo esse comparativo com a mesma época do ano passado, nós estamos com uma taxa de positividade baixíssima. Até o momento não há casos confirmados de zika vírus em Pato Branco, mas este ano já foram registradas 11 notificações para a chikungunya. Destas, três casos confirmados, dois aguardam o resultado de exame. Nós tivemos três casos confirmados, destes, dois que estiveram, um esteve no Paraguai, outro em Foz do Iguaçu e um que foi autóctone. Então, 11 notificados e destes, os outros com exame negativo. Para o combate ao mosquito, agentes de endemia seguem visitando residências. E eliminando possíveis focos. Nesse momento, a ajuda da população é fundamental. Levando em consideração todo o trabalho que está sendo feito pelos agentes, intensamente nas residências. A gente pede também que as pessoas mantenham essas residências limpas, não deixem água parada, nada que possa ser um foco do mosquito.